Carambola 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 Não, isso é uma goiaba Ah, mas onde eu posso encontrar a carambola? Ah, vamos procurar Legal Nas feiras livres do Rio, você encontra frutas do mundo inteiro Hum, eu acho que é por isso que eu nunca vou deixar o Brasil Três verduras pagacinha Carambola 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 Vou levar essa aqui, uma docinha Patrick, vamos, a gente não pode ficar aqui comendo o dia inteiro não Por que não? Porque... Mas Aleia, não há comida aqui Oh, vamos Patrick, não há tudo na vida é sobre comida Enfim Perfeito Música Eu me lembro dessa aqui Sim Welcome to Feira de São Cristóvão Onde você encontra um pedacinho do Nordeste do Brasil No Rio de Janeiro Where's the food? Where's the food? Where's the food? This is what I like here, lots of food, little money You can do it E aí